A gente mostra agora a história de atletas daqui de Joinville que precisam de ajuda da comunidade para participar do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. Essa equipe da tribuna, nossa equipe, foi conversar com essas meninas e mostra um pouquinho do esforço e dedicação delas com esse sonho de disputar uma Olimpíada. Veja ali. Movimento rápido, preciso e muita elasticidade no corpo. Características do esporte escolhido por essas meninas. As ginastas treinam duro para mais uma competição. São seis atletas, quatro na categoria pré-infantil. Isabela, Letícia, Sara e Eduarda. Isabela já participou de sete campeonatos e conquistou dez medalhas. Descobriu o talento aos seis anos de idade. Eu viajava uns programas que passava ginástica rítmica e eu gostava bastante. Eu falava para minha mãe, só que aí ela só sabia de ginástica artística. Aí um dia eu fui no aniversário da minha prima, aí que ela me mostrou a ginástica rítmica, que ela já participava faz tempo. E a mãe dela me colocou na ginástica e eu vim começar a fazer ginástica e agora eu me esperei. A Ana Luíza compete na categoria juvenil. Aos 13 anos, a ginasta foi medalha de ouro no aparelho corda no pré-infantil. O talento para o esporte está no sangue. No início foi a minha irmã e hoje eu me inspiro muito nas grandes ginásticas da Rússia, da Bulgária e também do Brasil, né? A Bárbara e a Natália Galdi, que são da seleção brasileira hoje. As idades são diferentes. A história de como cada uma chegou até aqui também. O sonho e o objetivo é o mesmo, fazer parte da seleção brasileira e até mesmo competir em uma Olimpíada. Hoje o maior obstáculo para elas é a falta de patrocínio. As garotas precisam levantar recurso para participar do Campeonato Brasileiro, que deve ocorrer do dia 10 a 15 de agosto em São Caetano do Sul, São Paulo. De acordo com a treinadora, uma empresa da cidade já pagou as passagens. Familiares e amigos organizaram eventos para ajudar, mas ainda faltam 6.500 reais. Então, a gente tem de apoio da prefeitura a estrutura, o ginásio todo, é tudo custado pela prefeitura, o salário de todos os professores. E as meninas que participam das categorias de JASC, Joguinhos e Olesc, elas recebem uma bolsa. Já ajuda bastante a gente, mas tem muitas coisas além disso que a gente precisa, né? A gente precisa de valor para todos os aparelhos que elas usam, aparelho de som, os equipamentos, como os tablados, os tapetes, as viagens, taxas, transportes, alimentação durante a viagem. Mesmo com a falta de incentivo no esporte, treinadora e ginastas seguem confiantes, mantendo o foco e disciplina na certeza de levar o nome de Joinville a todo o Brasil. Que dózinha, né? É uma coisa que deveria ser uma coisa tão natural, né? Esse incentivo, participação do Estado, do município, para que essas pessoas pudessem realizar esses seus sonhos, né? O esporte é uma coisa muito importante para o desenvolvimento do próprio ser humano, né? Para ajudar essas meninas, você pode fazer um depósito na conta da Associação de Ginástica Rítmica de Joinville. Você deve ter na tela aí a Caixa Econômica Federal, agência 0419, a conta é 2901-0. Está aparecendo aí na tela, viu? E depois a reportagem vai estar disponível no nosso site, no ND+, também, para qualquer manifestação ou coisa que eu valha, tá? Boa sorte para as meninas aí, que tudo dê certo para elas.